E agora nós continuamos falando em operação policial, em giro policial. Neste exato momento, são 6 horas e 48 minutos, o balanço geral está ao vivo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Itabaiana, está em uma operação. A operação chamada de Intolerância. Nas primeiras horas de hoje, iniciada a Operação Intolerância. Está acontecendo o cumprimento de mandados de prisão, de acusados de praticar homicídios em toda aquela região do Agreste de Sergipe. Sobretudo em Itabaiana, onde 6 homicídios aconteceram em 48 horas e a polícia está dando agora a resposta à sociedade. Ao total, 6 pessoas já foram presas e 2 adolescentes foram apreendidos. Porque menor de 18 anos, você não pode dizer preso, tem que dizer apreendido. Uma arma de fogo, peças de motocicletas e celulares roubados, também foram apreendidos pela polícia. E a qualquer momento, em entrevista coletiva, a Polícia Civil vai dar mais detalhes sobre a Operação Intolerância, deflagrada na manhã de hoje, aí na cidade de Itabaiana e em toda a região.